E ae gente, beleza? Não, não, pera aí, eu tenho que pensar em alguma introdução mais elaborada. E ae, Losing Grip aqui, e bem-vindos a mais um vídeo. Não, não, pera aí, eu acho que alguém já usa essa. E ae pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Losing Grip, e não, não, já ouvi assim em algum outro lugar também. Oi, 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 ah, chega, dane-se, dane-se. Música Você provavelmente não vai ver isso com qualquer outro youtuber fazendo, olha só a destreza. Como assim? Você morre de prima quando você cai na lava? Cadê o Winston? Winston? Eita, pô! Hã? Não! Troca! Não! O que eu estou fazendo? Eu quero! Isso! É isso que eu quero! Aí! Nossa, mano! Como que eu não vi a ursa ali passando? Que tiro vesgo foi esse? Nossa! Ai! Caramba! Corre! Corre, mano! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Vai! Você consegue correr! Ah! Já tá tranquilo! Você vai conseguir correr! Não! Não! Cara! Que que você... Não! 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 Tá! Eu sei que eu sou muito burro! Tá bom! Vai ser muito legal fazer isso! Que isso! Maldito! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! É aí que você vai ficar aí! Mas você cai aí! Então! Hum! A gente não é isso da maior parte! É! Agora você cai! Tá! Arrr! Errou! Errou! Ai! Fio da mãe! Ai! Arrr! Fio da mãe! Ah! Por essa eu não esperava! Nossa! Ele me fuzilou! É aqui! Seu! Fio da mãe! Na perna! Na perna! Acerta a perna! E! 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 Ah! E! H1! Noscia tem uma fileira de bichos esperando pra ele pegar! Hum! E aí, arrasar! Não! Não! Olha! Mas não, não, não! O que você está fazendo com a América, cara? Será que eu consigo? Ah, consigo, legal. Fatality. Deixa eu tentar jogar ele em algum lugar, ali. Ah, isso vai doer? Ah, achei que... bom, tudo bem. Falta aqui, tem mais. Você também. Ah, agora sim, ele fez o que eu estava pensando que ele ia fazer. Aí sim. Ah, espera. Será que eu consigo jogar eles em algum lugar? Eu consigo. Ai, não. Espera aí. Eu quero jogar aqui. Ai, ai, ai. Fatality. Ah, vem cá, seu maldito chato encolido do caramba. Fica aí e não volta mais. Hum, queria ser o Bear Grylls nessa hora. Ele sempre sabe como descer os cavalos. Eu não estou esperto agora. Não é Bear Grylls. Quase. Retiro que eu disse o Bear Grylls. Mas, tudo bem. Mostramos para eles que a gente consegue matar se a gente quiser. Ah, Drow Ranger, corre, corre. Corre, corre, Drow Ranger, corre, corre. Espera, espera. Espera, espera que eu te ajudo, espera, que eu te ajudo, ajudei... Não deu. Bom, pelo menos eu sobrevivi. Tudo bem. Por que ela ainda está correndo atrás de mim? Ah, é por isso, porque tem outro cara que está doido. Ah, é por isso, porque tem outro cara que está doido. Eu encontrei uma das suas téticas. Ah, o dragão. Maravilhoso. Eu entendo que sua irmã passou. Ela era um atingue, ela não podia lutar. Isso não é uma história muito interessante. Eu acho que... No luto disso... Não! 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 Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Foi divertido. Mata o Viper. Conroy! Sabe aquele... Problema que temos no mercado? Por que você não leva o Wey com você? E aí, por que você não leva o Wey com você? E aí, por que você não leva o Wey com você? E aí, por que você não leva o Wey com você? Hum, interessado? É o Copt. Fique tranquilo. Ei, você também! Vem aqui! Copt! Stop! Vou dar um restante! Ei! Ei! Eu estou errado. O Coption está escavando no foot! Eu estou em Brasileiro! Nossa, tudo aconteceu tão rápido. Nossa, já tem um Creeper ali. Vamos batalhar a época na água. Não! 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 Não está dando nada certo! E troca! Por que eu tenho que ser tão estúpido? Vai! Vamos pegar ele! Vamos matar ele! Pelo menos uma vez! Vamo atacar! Cadê você? E... Mas eu falei com o Furious, a Eliane, vamos pressionar a torre nós dois, a gente consegue. Daí ele falou, beleza, vamos nessa. E daí a gente tirou os Minions daqui e falou, vamos acabar com essa torre. A torre não tá acabando. Bom, espero que eu não estrague tudo como eu fiz umas duas vezes nessa missão. Já comecei estragando, eu já tô, eu tô de ponta cabeça, eu tô, eu tô, eu tô, ao contrário. Ai, caramba, já comecei bem. Eu não consigo. Agora. Ah, moleque. Ah, ele não... Filho da mãe. Não. Aí, aí, pum, bateu. Não foi com o caminho. Ah, pum, bateu. Agora foi com o caminho. Obrigado. Uh. Legal. Ah, que, que... Troca. Ai, ai, ai. Vai pra cima do meu lado? Desculpa. Desculpa aí, cara da moto. Nada contra você, nada, pessoal. Pobre moto que ficou no caminho que você não devia. Ai, ai, gente. Pum. Calma aí. Pra entrar no ônibus tem que pagar. Uh. Ai. Uh. Tito poste. Uh. Tito poste em árvore. Droga. Vai, Dungeon. Cadê você? Você tá me fazendo passar papel de bobo na frente. Todo mundo que me assiste. Todas as... Duas pessoas que assistem. Meus vídeos. Ah. Droga, eu já vim por aqui, né? Ah. Droga. Vai. Qual é, Dungeon? Chega de brincadeira. Vai. Cadê você? Tito poste. Sim. Vai. Vai. Corre. Hum. Tito poste. Oi. Droga. Eu não consigo sair. Ah. Tá. Ha. Mas eu fiz ela. Isso é nisso que dá, que sirva em direção para todas as outras Dungeons. Vamos lá, Bounty Hunter. 30 segundos para a batalha. Se prepare, Bounty Hunter. Onde você vai, Bounty Hunter? É sério, onde você vai, Bounty Hunter? Caramba. Cara, onde você vai? Mano, o que você está fazendo, mano? Vai esfriar você. Nossa, o que foi isso, ué? Deixa o chão, hein, pai? Droga, não! Bom trabalho, esquivando. Ótimo trabalho. Não, que isso. Então eu vou aproveitar e mostrar meus novos golpes. Aqui, eu andei treinando. Eu estou apanhando feio. Vai! Caramba, mano. Ai! Eu não consigo atacar ele. Ah, só você e eu, Douglas. Vai. Tente, tente ser o melhor. Não, tente de novo. Vai, Douglas. Não, não, de novo. Vai, agora você consegue. Ai! Filho da puta! Tem zumbis. Pra variar. Tô ouvindo passos. E ai! Ai! Que que é isso? Que que é isso? Tô morrendo! Meu Deus do céu! Nossa! Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Que zumbi? Aonde? Tô com os zumbis. A gente não é aqui. A não ser que seja o invisível que habita por essas regiões. Hum! Será que aquele na verdade era um zumbi invisível mesmo? Não era problema no pacote de textura e ele... Eu não matei ele. Então ele habita por essas regiões. Que zorra! Eu vou correndo comprar a Gem of True Sight. Legal! Agora eu tenho a gema. Agora eu posso ver os... 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 Invisíveis dele aqui. Convenhamos. Além de ter o Rick e o Potting Haunter invisível. Agora até a porcaria da ursa tá ficando invisível. Então beleza! Agora que eu tenho a gema, agora vai! Eles aparentemente sumiram daqui. Vamos mandar os nossos... Olha o Rick! E eu tô vendo ele! E ele não sabe que eu tô vendo ele. Eu vou matar ele. Vou matar ele. Vou pegar o Rick. Agora eu tenho a gema. Agora eu tenho a gema! Eu vou matar ele! E... E... Socorro! Não! Tá bom. Talvez eu seja um pouco impaciente. Hum! Da... Da... Hum! Hum! Eu sou eu! Esse cara sou eu! São tantas missões... Quando eu estou aqui... Fazendo essa missão... De novo? Turururu! Tururu! Tururu! A falta loa! Loa! Eu sou muito boa! Eu sei! Eu sou eu! Eu sou eu! Você consegue correr? Consegue! Então vamos correr aí! Amaldito! Tá! Isso aqui eu tenho que ficar girando pra direita. Daí foi! Agora giro pra esquerda! Até que vai! Eu sei que estou tentando ter lá embaixo, mas tudo bem. Você consegue esperar agora pra direita de novo. Pronto! 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 Carvão! Buraco! Hum! Ferro! Vamos pegar o ferro primeiro! Não! Não! Primeiro salvação! Não! Primeiro ferro! Hum! Carvão! Ferro! Carvão! Salvação! Buraco! Vaca! Vaca! Malvi a esponja! Ferro! Vai! Acabou um buraco! Nossa! Esse... Esse bot hunter é bem loucão hein mano! Haha! Tchau bot hunter! Nossa! Esse bot hunter morre mais do que eu mano! Caramba! Então vamos lá ver no Munster! Vamos acabar com a raça deles! Yes! Yes! É isso aí! Assim que eu gosto de ouvir! Vai! Yes! Cadê o Rick? Sumiu! É! Eu sei o Induranda! Foi engraçado mesmo! O Rick sumiu! Que aí dele? Ele fica vizinho! Bom! Pelo menos ela gostou da minha piada! Isso que importa! Volta aqui! Hot dog! Oi! Eu preciso fazer uma necessidade aqui agora! Só para estrear! Tchau! 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 Não tem como dar descarga! Isso é meio ruim! Vamos pelo menos tentar! Será que eu vou ter que fazer? Ah! Esse é o pilhete de gráfico... Caramba, que que foi isso seu maluco, você quer me matar do coração? Putsgrilo, que que foi isso, de onde veio isso, caramba? Ah, não, clareou, eu não aguento com essa luz. Bom, o que importa é que eu sobrevivi, mas, infelizmente, eu tinha esquecido de um pequeno detalhezinho que se chama Zeus. Dá licença, eu quero pegar um táxi. Não, não, táxi, táxi. Ah, droga, ele parou. Droga, táxi, não, desculpa. Droga. Dá licença, senhor policial, só, só um minuto. Maldição do carro, maldito. Ah, socorro, socorro. É um táxi, é um táxi, eu quero táxi, eu quero táxi. Ai, desculpa, desculpa. Eu juro que não era a minha intenção. Táxi. Ei, ai, ai, caramba. Não, calma, calma. Eita, que porra é essa? Eu atropelei um bar... Caramba, o barril tava tentando atravessar a rua, atropelei ele e ele matou uma pessoa. É, é, Sleep Dogs. Eu acho que eu vou lá embaixo, porque não é bom ficar zanzando por aí só assim, principalmente à noite. Tem caras feios à noite. Essa cama tá muito legal aqui. Ah, não. Ah... 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 Não. Também não. Aqui. Isso. Ah... Ah... Tá bom, eu tenho que aumentar mais essa... Pajosa. Droga! Ah... É pra cá, é pra cá. Só que tem um bilhão de bichos aqui. Ah, não. Não, não, não. Isso não vai dar certo de novo. Ai. Não. Não, não. Não, não, não. Ai, não. Não, não. Não. E eu vou usar o meu super ataque pra pegar ele. Ai, socorro, socorro. Péssima ideia, péssima ideia. Volta, volta. É. Ele morreu. Mas o que importa é que enquanto isso eu tô fazendo o meu ataque suicida no Anciente dele, só que... Eu não sei dizer se tá tirando vida do Anciente ou não, mas eu tô com a impressão que sim. Então eu continuei. Eu continuei porque ainda tava com bastante isso aqui daí. Nice to meet you, Amy. I'm away. Nice to meet you, Shay. E ainda falando pro Jack que... Ai, não. O relacionamento não me traguia muito bem na minha... E aí, o que eu posso fazer pra você? Dá um carro. Dá um carro mais caro que eu tiver aqui. Você sabe, dois anos atrás, eu era um stockbroker no Centro. Agora eu peço a bateria, mas eu não me trago. Então o que você traz pra Hong Kong? Ó, eu presumi que eles estavam no Rochon. E descobri tarde demais que eles realmente estavam. Ai, que droga. Tchau. Um... Oh... Câmera horrível. Sai! Eu achei que ele tinha saído do carro, droga. Não... Ah é! No pneu! No pneu! No pneu! Acerca o 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 pneu! Seu feio! Sai da minha frente! Funcionou? Não, não funcionou. Não tenho mais ideia do que fazer pra tirar ele dali. Sai! O que você quer? Você quer meu dinheiro? O que? É tudo que eu tenho. Por favor! Sai daqui! É como eu tinha! Sai daqui! Eu não quero. Então tá bom. Calma, calma. Vem cá, vamos conversar. Uh! Nossa! Um peixe! Yeah! Eu vou bater nos caras com peixe. Yeah! Carrega! Droga, tá com a minha bala. Tem que começar a economizar bala. Uh! 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 Ah! Meu tamanho! Vamos recuperar vidro. Uh! Abriu vidro. Vem aquele cara! Faz de novo cara! Faz de novo cara! Faz de novo! Faz de novo! Ah! Vamos ver se ferrar. Mais um ali. Quem que ele tá segurando? É alguém que presta! Droga! Por que que tá? Não! Pronto! Não! Pô! Mentido! Ah! Eu tô machucando mais a inocente do que... Ah! Dênis! Não é nem aqui que eu tenho que ir mesmo. Ah! Tá! Agora é! Ah! Tudo bem! Coitada! Pior pra inocente porque ela vai tomar mais alguns tiros. Só criar uma escada direita aqui pra qualquer coisa se eu precisar correr de algum bicho. Que tem bichos novos agora também depois desse update. Não vou falar porque senão perde a graça quando vê. Ah! Não! 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 Socorro! Nossa! Deixa eu iluminar aqui. Ah! Caramba! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Não! 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 Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Não! Ah! Não! Começou! Aqui! 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 Por que se não me apetece? Cachorro! Ai! Ele tá vindo! Ah! Não! Ah! Mano! Eu tô aqui de boa brincando com meu cachorro! Ah! Cachorro volta aqui! Você... Você precisa comer! Isso! Vem aqui agora! Ah! Olha isso mano! Nosso buraco, tem um buraco no nosso buraco, isso aqui é tão horrível que até os bichos se recusam a spawnar aqui O lag aqui é tão desgraçado que é capaz de eu morrer afogado enquanto trava Ah, mano, esse creeper, esse creeper aqui, que se me mata Nossa, isso foi uma trap, isso sim foi uma trap Tem um creeper aqui, não, 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 como que sobe, como que sobe, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, ai, tem outro creeper, tem outro creeper, tem um monte de creeper Droga, sai daqui, sai daqui, não, 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 não me explode não não Hahahaha 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 Ah, clareia porca ia toda Ah, se não tem ninguém Ah não, 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 tá de zoeira Não, 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 calma aí, calma aí, não, não